Saiu o episódio 3 de Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro, e será que nós já sabemos finalmente qual é a identidade secreta da mãe da Kate Bishop? Uma verdadeira super vilã? E mais, o Ronin matou o pai da Maya Lopes, ou será que não? E se não era o Ronin, se era um impostor ali, quem era aquele impostor? Quem estava vestindo aquela roupa? E o Rei do Crime apareceu, várias teorias surgem a partir disso, tem várias teorias envolvendo o Wilson Fisk, até fortes conexões com a Torre dos Vingadores, e aquela empresa misteriosa que é mencionada no final do episódio, pode estar tudo conectado, e só você não percebeu ainda, incluindo a baita referência aos Vingadores da Costa Oeste, com o Visão Branco, o James Rhodes, e talvez até a Feiticeira Escarlate. É, vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo que... Que episódio sensacional. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 3 de Hawkeye, para pegarmos as referências, os detalhes, os significados, e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. E vamos logo para essa análise completaça, porque esse vídeo promete. Tem muita coisa aqui. O episódio já começa com um flashback da Maya Lopes em 2007, indicando que ela é só poucos anos mais velha que a Kate Bishop. Ali nós já vemos que ela tem uma facilidade absurda para aprender só observando, e isso vai se manter em toda a sua vida adulta. Nos quadrinhos, ela é capaz de replicar até os movimentos de luta do seu oponente só de olhar para ele. Assim como eu já expliquei no vídeo do episódio passado, onde eu contei a história dela nas HQs. Vale a pena assistir caso você tenha perdido. Já Maya usando uma prótese na perna é novidade. E isso desde criança na série. Esse elemento aí não vem dos quadrinhos, e eu estou curioso para ver como eles pretendem explorar isso no universo cinematográfico da Marvel. A Echo conversando com o pai é um espelho da cena da Kate Bishop conversando com o pai dela, e estabelece um paralelo entre as duas. Porque nós notamos aqui como a perda dos pais impactou na personalidade e na vida de ambas. E esse paralelo vai se mostrar presente em vários outros momentos, você vai ver. O dragão mencionado ali na conversa é uma grande metáfora para a própria Maya. Ela, assim como os dragões dos quais conversava com o pai, era de outro mundo. Mas se ela viesse para o nosso mundo, se tornaria mais poderosa. Então, sim, nós sabemos que dragões existem no UCM, ainda mais no filme do Shang-Chi. Mas, no caso dessa cena, eles estão falando simbolicamente. A Maya é deficiente, mas ela tinha que aprender a viver com quem não entendia esse mundo dela. E, assim, ela se tornaria mais forte. Tanto é que o pai dela chama ela de dragão pela última vez antes de morrer. Aliás, na cena da morte, ele toca o rosto dela com a mão suja de sangue, exatamente como é descrito nos quadrinhos. É por isso que lá nas páginas das HQs, a Maya usa uma mão branca pintada no rosto. É uma forma de lembrar desse último momento do pai. Só que esse detalhe visual aí não foi adaptado para a série. Mas será? Se a série está querendo fazer esse paralelo entre a história da Kate e da Maya, significa que o pai da Kate pode ter sido assassinado também? Eu conversei sobre essa teoria no vídeo desmontando o episódio 1, onde eu apontei várias pistas de que a mãe da Kate poderia ser uma vilã. Eu vou falar até mais sobre isso aqui nesse vídeo daqui a pouco, porque isso se conecta com o rei do crime também. Mas eu acho muito interessante esse paralelo aí. Pera aí. A série está estabelecendo vários desses paralelos entre a Maya e a Kate. E aí o pai da Maya é assassinado. Vai ser revelado que o pai da Kate foi assassinado também? Não pode ser só coincidência. Nós não podemos continuar sem falar do Wilson Fisk agora, mas antes deixa eu te pedir para se inscrever e ativar as notificações para me dar uma força gigantesca, dar um trabalho monstro fazer esse vídeo aqui. Então dá essa força aí. E aproveita, pô, inscrito com a notificação ativada, você fica informado do mundo de super-heróis. Eu vou ficar grato demais por essa força. Então, muito obrigado e um grande abraço para você que já faz parte da família Loki. Bora continuar. É indiscutivelmente o Wilson Fisk que aparece ali e aperta a bochechinha da Maya Lopes. É ele que é chamado de tio ali durante esse episódio. Até mesmo a risadinha dele na cena que ele aparece quando ela é criança é a risadinha característica do Wilson, o rei do crime, interpretado pelo Vincent D'Onofrio na série do Demolidor na Netflix. Então, assim como os vazamentos diziam, o rei do crime vai de fato aparecer nessa série, aliás, já apareceu ali, e interpretado mesmo pelo Vincent D'Onofrio. E confirmando a nossa teoria, ele é o chefe da Maya e o chefe da máfia do Agasalho. Podemos teorizar muito, mas muito, sobre o rei do crime aqui, tá? Inclusive, sobre a morte do pai da Maya, da qual nós vamos falar mais ainda daqui a pouco. Só que antes, eu gostaria de falar sobre a versão do rei do crime que deve aparecer na série. O que os rumores indicam é que, mesmo sendo o mesmo ator da série da Netflix, a versão de rei do crime que vai aparecer aqui não vai ser exatamente a mesma. Vai ser uma versão alternativa, uma variante, se nós formos usar o termo da AVT, da série Loki, porque seria como se as séries da Netflix fossem em um universo paralelo. Essa estratégia deve ser usada também para o Matt Murdock, que deve aparecer em Homem-Aranha 3, e serve para a Marvel Studios se desvincular da Netflix, ao mesmo tempo que se aproveita do que deu certo nas produções de lá. Ambos, rei do crime e demolidor, devem aparecer na série da Maya Lopes, a Echo, que foi confirmada para o futuro no Disney+. Mas, qual deve ser o papel do rei do crime nessa série aqui, do Hawkeye, do Gavião Arqueiro? Primeiro, ele deve ter um papel importante com a morte do pai da Maya Lopes. A série nos mostra o pai da Maya trabalhando para o rei do crime na máfia do Agasalho, e sendo morto pelo Ronin, o que faz ela buscar vingança. Nos quadrinhos, a máfia do Agasalho não tem nada a ver com essa história aí, mas o pai da Maya, de fato, trabalhava para o rei do crime e foi morto. Porém, o rei do crime conta para ela que o pai dela foi assassinado pelo demolidor. É lógico que tudo isso não passava de uma armação, e o próprio rei do crime tinha matado ele, e pegou ela como se fosse sua protegida. Então, será que quem estava matando a máfia do Agasalho ali, vestido de Ronin, não era o Clint Barton, mas sim outra pessoa amando do rei do crime? E tudo aquilo não passava de um esquema do Wilson Fiske, assim como nas HQs? Isso, para mim, é muito possível, até porque o traje do Ronin tinha sido perdido na Batalha de Ultimato, e a gente não sabe exatamente quando foi que o pai da Maya foi morto. E se aquilo tudo foi depois do traje do Ronin já ter sido roubado dos destroços do Complexo dos Vingadores lá, meio que pouco antes de ir parar naquele leilão do submundo que nós vimos no episódio 1. Quando o Clint diz que a viúva matou o Ronin, a Maya não acreditou. E talvez ela não tenha acreditado, exatamente porque essa cronologia na cabeça dela não encaixava. Como assim a viúva negra matou o Ronin se o Ronin matou o meu pai aqui depois que a viúva negra desapareceu ou depois que a viúva negra não apareceu mais? As peças podem não estar se encaixando na cabeça da Maya Lopes exatamente porque o Ronin que matou o pai dela não é o Ronin verdadeiro. Uma pergunta que você pode se fazer é se a máfia do agasalho era do rei do crime, por que ele mandaria matar integrantes dela? Os motivos podem ser muitos. O que importa para o Wilson Fisk são os negócios. Se ele precisasse sacrificar algum parceiro para ter ganhos, sacrificaria. Pelo menos é assim que é nos quadrinhos. Aliás, ele poderia ter feito isso até para deixar a Maya Lopes órfã e totalmente dependente dele. Você já pensou? Tudo pode ter sido um esquema para ele se livrar do pai dela. Tanto é que outros membros da máfia do agasalho continuam na ativa, ao lado da Maya Lopes lá. Então não é como se ele tivesse tentado eliminar a máfia toda de uma forma geral, sabe? Outra coisa, o Kazi fala para a Maya que o pai dela sempre colocava a equipe em primeiro lugar. E se o pai da Maya tivesse entrado em atrito com o rei do crime? Digamos, tivesse ficado com medo pela equipe e quisesse cair fora dos negócios. Mas aí o rei do crime não tivesse deixado isso e tivesse decidido eliminá-lo ao mesmo tempo que culpava o Ronin. E como Clint Barton contou para Kate, o Clint Barton, como o Ronin, atingiu o fornecedor e a alta administração da máfia do agasalho. Administração que é o cara no topo, com quem você não gostaria de mexer. E aquele momento onde o Ronin ataca a máfia do agasalho e o pai da Maya Lopes morre, não parece ser um lugar de distribuidor nem da top administração da máfia do agasalho. Não parece isso. Não se encaixa com a descrição dos ataques do Ronin e do Clint Barton. São mais indícios de que o Ronin que matou o pai da Maya Lopes não era o Clint mesmo, era um farsante. Outro papel do rei do crime nessa série seria forçando um paralelo entre a Kate Bishop e a Maya Lopes. Isso se as nossas teorias estiverem certas. Rei do crime sendo uma figura parental para a Maya, que na verdade matou o pai dela. E a mãe da Kate Bishop, a Eleanor Bishop, sendo uma figura parental que na verdade matou o pai da Kate. Muitos fãs na internet estão relacionando a Eleanor Bishop à Madame Máscara, uma vilã dos quadrinhos cujo nome verdadeiro é Julieta Nefaria. Resumidamente, é uma vilã com origem italiana que teve o rosto desfigurado, se tornou paranoica e é líder de uma organização criminosa. A Madame Máscara é uma vilã que encara a Kate Bishop mais de uma vez nas histórias do Matt Fraction, que inspiraram pesadamente essa série. Então faria total sentido que adaptassem ela para essa história. Inclusive, nas HQs, a Madame Máscara se encontra com o rei do crime em um leilão em Madripoor, onde eles têm uma relação um tanto quanto amistosa de colegas, de chefes do crime organizado. Nós tivemos um leilão no episódio 1 também. Coincidência? Eu acho que não. E quem não estava no leilão que a propósito foi atacado pela máfia do agasalho? Justamente, Eleanor Bishop e o Wilson Fisk, que nem tinha aparecido na história. Eleanor pode não ter descido no leilão por saber que haveria o roubo e Fisk pode ter mandado a máfia roubar o tal relógio lá, só como desculpa. Eles teriam ido lá não só pelo relógio verdadeiramente, mas sim porque o Wilson Fisk secretamente sabia que o traje do Ronin estaria lá e aquilo encerraria a busca por vingança da Maia Lopes. Essa teoria faz sentido para você porque faz muito sentido para mim. De quebra, pode ter sido parte do acordo entre a mãe da Kate e o rei do crime, que a máfia do agasalho matasse o tio do Jack ali mesmo naquele incidente. Só que os planos foram frustrados pela Kate Bishop, que vestiu o traje do Ronin ali mesmo. Enquanto isso, Jack do Kane, coitado, pode ser um inocente com muita cara de culpado. E o assassino que matou o tio dele com uma espada pode até ser o Ronin impostor que matou o pai da Maia. Ou seja, esse assassino misterioso do Wilson Fisk ainda pode estar à solta. E quem seria ele? Aí vem uma aposta louca. Casi. Sim, um amigo da Maia Lopes. Ele nos quadrinhos é um mercenário, um assassino a sangue frio. Vou falar mais dele daqui a pouco. Mas essa onda de teorias já merece o seu like, então dá um apoio aí nesse vídeo. Compartilha pra todo mundo, porque ainda tem mais uma teoria relacionada ao rei do crime, que é de explodir a cabeça. Vale demais a pena, mas eu só vou falar ela no final do vídeo. É isso mesmo, sem vergonha, mas vai fazer sentido. Você vai entender por que eu só vou falar essa outra teoria do rei do crime no fim do vídeo, tá? Tudo se conecta. Kate Bishop e Clint Barton estavam presos numa loja decadente da Kibbe Toys, com uma faixa escrito liquidação nos últimos dias. E essa é uma franquia de lojas de brinquedos que, de fato, existiu e faliu nos Estados Unidos. Então, esse cenário é totalmente realístico. A piadinha com a banda Imagine Dragons foi claramente uma tirada com todo o lance da Maya Lopes ser um dragão nas conversas com o pai. E como a relação das pessoas com a banda Imagine Dragons é de amor ou de ódio, pode ser um paralelo também bem como a relação dos personagens nessa série pode ser de amor ou de ódio em relação à personagem da Maya também. A gente vai descobrir isso no decorrer da série. Nós já estamos na metade dela. Vocês pararam pra pensar nisso? São seis episódios. Nós já estamos no terceiro. De cara, a Echo demonstra confiar no Clint Barton ou pelo menos se fazer de boazinha pra ganhar a confiança dele assim que percebe o aparelho de audição. Mas logo que ele é incapaz de responder, o intérprete dela, o Kazi, prende ele de novo. Eu imagino o que vai acontecer quando ela descobrir que ele é o Ronin original. Será que ela vai ter tempo de desenvolver uma conexão com ele antes? até uma conexão auxiliada pela dificuldade que ambos têm com a audição? Esse também, essa conexão que os dois poderiam criar ainda, seria uma referência aos quadrinhos. Porque lá, a Maya Lopes, acreditando que o Demolidor era o assassino do pai dela, se aproxima do Matt Murdock antes de saber que o Matt Murdock era o Demolidor. E quando finalmente descobre que o Matt Murdock era o Demolidor, aquilo faz ela hesitar e não matar ele imediatamente. E nesse tempo, ela pensa melhor e descobre as tramóias do Rei do Crime. Ela descobre a verdade. O mesmo pode acontecer aqui na série do Gavião Arqueiro, só que em vez de ser com o Demolidor e ser uma história de amor, como foi nos quadrinhos, seria uma história mais de respeito, mais uma relação familiar e seria com o Ronin, com o Clint Barton. O Clint conta para ela que a Viúva Negra que matou o Ronin e ele estava lá, viu isso? Eu quero ver só como é que vai ficar esse disse-me-disse quando a Yelena chegar na história, achando que foi o Clint que matou a Viúva Negra e sabendo que o Clint é o Ronin, porque vai ser fogo no parquinho. Vamos lembrar, a Yelena sabe que o Clint é o Ronin, porque quando a Valentina mostrou a foto do Clint, ele estava vestido de Ronin. Isso vai dar uma treta gigantesca, talvez a Maya descubra que o Clint é o Ronin até pela própria Yelena. Mas enfim, quando a Maya pega o arco da Kate para encarar o Clint dentro da loja, nós já vemos um pouco das habilidades dela imitando ele em ação, mas talvez ela precisasse de só mais um pouquinho de tempo para superá-lo. Toda aquela cena de luta é maneiríssima e como se não pudesse ficar melhor, vem a perseguição de carro depois. Pelos caminhões, nós vemos que a máfia da Gasalho tem uma empresa de mudança. Nos quadrinhos, eles eram donos do prédio onde o Clint morava. O Clint então comprou o prédio deles. O carro, um Challenger 72 e toda essa sequência de perseguição na rua, é uma baita referência ao quadrinho, especificamente uma das edições dos quadrinhos do Matt Fraction, onde o Clint conhece uma mulher que está envolvida com criminosos e se mete em uma perseguição de carros, na qual ele acaba usando muitas flechas com truques diferentes ao lado da Kate Bishop. A piada do quadrinho é uma flecha bumerangue. A Kate não entende a utilidade de uma flecha bumerangue até o final da história. Aqui, a perseguição começa num plano sequência, alá Filhos da Esperança. E a Kate descobre que o Clint tem, sim, flechas especiais, mesmo depois de no episódio anterior ele ter dito pra ela que não existe esse tipo de coisa. Então, mó caoseiro, Clint Barton, hein? Cá entre nós. E daí começa flecha de massinha, flecha explosiva, flecha de ventosa, flecha com ganchos, como é que chama aquilo? Flechas ácidas, flecha de gás. O Clint entrega pra Kate uma flecha normal, apesar dele ter dito no início da perseguição que as flechas normais tinham acabado. então, o que que aconteceu ali? Flecha com tecnologia PIN que talvez ele tenha desenvolvido durante os acontecimentos de Ultimato enquanto os heróis se preparavam pra viajar no tempo. Flecha USB, o desespero do mafioso quando a flecha vem é ótimo. A clássica flecha gancho que ele, inclusive, apareceu usando no flashback pros eventos de Vingadores 1. E por último, eles usam a flecha de ventosa de novo, mostrando a função da flecha pra Kate similar com o que aconteceu com a flecha boomerang nos quadrinhos. No trem, atrás deles tem um cartaz sobre terapia familiar. Se lê o seguinte, você está sentindo como se não houvesse opções? Somos treinados em ajudar famílias a avançarem juntas. A série é sobre isso, né? Todo mundo com problema familiar precisando resolver. O musical do Steve Rogers continua a aparecer como propaganda. Apareceu em todos os episódios, o que me faz pensar que ele ainda pode ter um papel a desempenhar nessa série até o episódio final, hein? Será que vai rolar uma batalha final no palco do musical? Ou então os personagens vão assistir o musical de novo? Algo do tipo? Um easter egg que eu não comentei no último episódio foi a Moira Brandon, a dona do apartamento onde Kate e Clint estão. Ela é uma personagem que apareceu só duas vezes nos quadrinhos e era a dona da mansão que foi comprada para ser a sede dos Vingadores da Costa Oeste. Ela salvou os heróis do ataque de um vilão, mas ela colapsou logo em seguida e morreu. Por causa disso, ela foi considerada uma espécie de Vingadora Honorária. E esse easter egg não é à toa. Esse apartamento pode ser uma grande pista de que, em vez de jovens Vingadores, a Marvel talvez esteja planejando um futuro para a Kate Bishop nos Vingadores da Costa Oeste. Isso sim. O que faria sentido também, já que tanto o Gavião Arqueiro, Clint Barton, quanto a Kate Bishop integraram diferentes versões dessa equipe. Assim como o Visão Branco, a Feiticeira Escarlate, o James Rhodes e outros heróis. Tudo isso se casaria com rumores de que uma versão dos Vingadores da Costa Oeste apareceria muito em breve na série Armor Wars que está por vir. James Rhodes é o protagonista dessa série e a participação do Visão Branco supostamente estaria garantida. Mas, nós vamos ter que esperar para ver. A Feiticeira Escarlate está com presença confirmada no filme Doutor Estão 2, Multiverso da Loucura. O que ela vai fazer depois disso é um mistério, mas seria muito legal ver ela junto com Kate Bishop. Imagina, numa nova equipe de Vingadores, a conversa da Kate e o Clint na cafeteria aproxima ambos do resultado que nós previmos lá no fim do episódio 1. Ele ensinando ela a ser uma melhor heroína e ela ensinando ele que ele foi sim um bom herói para que ele possa se aposentar e ela continuar nessa vida de Vigilante. A Kate faz uma referência ao traje clássico do Gavião nos quadrinhos ao fazer uma primeira sugestão de traje. Ele vai acabar aceitando uma versão mais moderna desse traje em breve, mas graças a um featurette com cenas deletadas do episódio 2, nós descobrimos que haveria uma referência a esse traje clássico aí, lá atrás na sequência da Feira Medieval. Provavelmente excluíram aquela cena pra não ficar coincidência demais a Kate sugerir um uniforme igual àquele nessa cena da cafeteria. Na casa da Kate eles vão investigar o Kasi Kazimika o amigo da Maya lá. Eu prometi que eu iria contar um pouco mais sobre ele, não é? Nos quadrinhos ele tem um alter ego. Ele é O Palhaço. É um mercenário que mata sangue frio e foi contratado pra assassinar o Clint Barton durante a era do Matt Fraction no título. Será que ele vai passar pela transformação de pintar o rosto e se revelar um assassino sinistro? Seria da hora demais e isso se encaixaria com o fato dele poder ser o assassino que se vestiu de Ronin e talvez também o assassino que matou o tio do Jack Duquesne. Por enquanto aqui na série eles descobrem que o Kasi é contratado de uma empresa chamada Sloan Limitada que está no banco de dados da empresa da mãe da Kate Bishop. Hum... E agora o negócio pega fogo. Você tá pronto? Tá pronto. É pra esse momento aqui, seus loquias, que vocês são inscritos no canal. Se liga nessas conexões aqui. A Torre dos Vingadores é algo que é mencionado na série várias vezes e não é à toa. apareceu no episódio 1 na infância da Kate. Na verdade ela morava do lado da Torre dos Vingadores que na época ainda era a Torre Stark. No episódio 2 a Torre dos Vingadores é mencionada quando Clint conta pra Kate que o Tony Stark vendeu ela e ainda é um mistério no universo cinematográfico da Marvel. Quem foi que comprou essa torre? Nós vimos essa mudança acontecendo durante Homem-Aranha de Volta ao Lar mas nós nunca vimos quem é o comprador. Esse é um segredo que a Marvel tá guardando faz tempo. Em Loki apareceu um easter egg de que em uma realidade alternativa uma variante do Kang comprou a Torre dos Vingadores. Eu expliquei no meu vídeo desmontando aquele episódio da série se eu não me engano foi o episódio 5. E existem muitas teorias dizendo que o Norman Osborn poderia ser a pessoa por trás dessa compra criando assim a sede da Oscorp ou até o Quarteto Fantástico transformando a antiga Torre Vingadores no novo edifício Baxter. Mas nenhum desses nomes tem a ver com a série do Gavião Arqueiro. Quem tem a ver com a série do Gavião Arqueiro é o Rei do Crime. Será que o Rei do Crime comprou a Torre dos Vingadores e isso será revelado nessa série? Vamos voltar aqui um pouco? Vamos voltar? Eles descobrem que o CASE é contratado de uma empresa chamada Sloan Limitada que está no banco de dados da empresa da mãe da Kate Bishop. O Clint Barton então diz que acha o nome dessa empresa familiar mas não se lembra de onde. E se ele achou o nome da empresa familiar porque é a empresa que comprou a Torre dos Vingadores das indústrias Stark. E aí você fala beleza é a empresa que comprou a Torre dos Vingadores mas por que seria uma empresa do Rei do Crime? Porque é a empresa que contrata um membro da Máfia do Agasalho? Será que é porque é isso? E como essa empresa está no banco de dados da empresa de segurança da mãe da Kate também pode ser outra pista da parceria entre a Eleanor Bishop e o Rei do Crime. Nós podemos ir até mais longe. Sloan Limitada Limitada é o sufixo que se dá a empresas que tem mais de um dono. Essa pode ser uma empresa criada numa parceria do Rei do Crime com a mãe da Kate Bishop. E aí tudo se encaixaria. Isso tudo faz mais sentido do que deveria. Wilson Fisk e Eleanor Bishop são parceiros em um esquema que envolve a compra da antiga Torre Vingadores. Comenta aqui o que você acha disso. No fim Jax do Kane surpreende o Clint com a espada do Ronin. Será que ele vai ser revelado como inocente ou como um vilão? Eu acho possível que ele seja dado como inocente nessa história toda, sabia? Mas o que eu estou curioso para saber mesmo do Jack agora é se vão explorar o passado que ele tem nos quadrinhos com o Clint Barton. Eu quero ver se na série vão explicar que ele treinou o Clint Barton também. Até porque o passado o treinamento do Clint ainda não foi explorado no universo cinematográfico da Marvel e eu gostaria muito de ver isso. Que episódio delicioso. Comenta aqui o que você achou dele, comenta o que você achou dessas teorias todas. Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Tchau.